Galera, tá rolando um sorteio de um FIFA 18 aqui no Instagram oficial do Tio Sherby, é só vir nesse post aqui, deixar o like no post certinho e seguir essas regras, mano, é muito simples. Chame todos os seus amigos e boa sorte que o FIFA 18 pode ser seu! Galera, antes de começar o vídeo, bora ver o que acontece se o Hunter errar um pênalti no final da pré-temporada. Vamos chutar isso aqui o mais longe possível, velho, pra acabar logo com isso, quer ver, ela vai abrir cozinhar aí, longe, assim que eu gosto. Bora dar um corte aqui então e ver se vai rolar uma cutscene. Mano, acabou a partida aqui e pelo que eu mostro, o Alex tá feliz, errou o pênalti, mas tá com surreção no rosto, esse jogador aí é bom, hein? E acabou do mesmo jeito, né, indo lá pedir a camisa, trocar, é, então aqui não mudou nada. Mano, eu pensei assim, já que a gente vai tomar cartão vermelho, tem que ser nos ardes, velho, é muito folgado. O que? Vai me mostrar como eu não pegar mais ninguém na corrida? Yeah, right, I'm gonna run circles around you. Vai sonhando, cara. Bora quebrar esse filho aqui, ó, já tô mirando nele, vamos vir aqui, ó, ui, derrubei dois de tabela, tem que ser assim. Uai, o juizinho só veio correndo, ah não, sem cartão aqui. Epa, agora, eita, deu um cravo magá no tio. Ah, meu Deus, tô mirando cartão agora, mas na jogada é ridícula, vou até deixar o replay aqui pra vocês verem, mano. Mas jogada, tipo assim, nada a ver, velho, parece que escorreguei, mano, se liga só. Mano, zoado. Opa, quebra, agora vai. Nossa, já tô com o amarelo, quebrei o cara sem dó. Aí, ó, que? Não acredito, mano. Que isso, mano, olha que parada mais zoada, velho. Tô começando a achar que o bagulho é mais linear do que eu esperava, hein. Tô vendo que talvez uma opção válida a gente pensar é que não tem como ser expulsa nessa final aqui. Opa, vamos ali, ó. Toma. Eita, mesmo sem que eu fiz uma foto, parece que eu escorreguei de novo essas fotos que tá saindo meio estranho, filho. Olha lá, cadê? Aí, ó, poxa, de novo, mesmo com o juiz me chamando aqui, fazendo tudo, não deu nada. Aí, aí, dá pra ser expulso, não. Epa, aqui, ó. Eita, nossa senhora, o bicho deu um queixado no chão ali. Vamos ver. Já tô com o cartão amarelo tem um tempo, hein, metendo altas faltas cavalários aqui, não tá dando nada, velho. Ih, certeza, eu desafio vocês aí de casa, mano. Quem vai ser expulso na final aqui, filho, manda um prende pra mim. Aí, 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 ó. Nossa, mano. Essa aqui quebrou a pescoceira também. E não vai dar em nada de novo. Aí, ó, vem correndo. É um homem. Ixi, não deu em nada de novo. Ixi, não dá pra ser expulso aqui, certeza, velho. Epa. Nossa, velho. Se agora não for também, se agora não for também, eu não vou entender o que tá rolando aqui. Não dá, mano. Não dá pra ser expulso. Olha que coisa boa. Epa. Minha última... Ah, ixi, nem chance. Ah, errei. Acabou. Não, acabou não, né? Só foi... Eita, o que que tá acontecendo aqui, ó? Ué. Não, meu brother. Foi substituído por ficar jogando mal. Ou seja, eu quebrei, matei, encampo, fiz tudo aí e não teve como ser expulso. Ou seja, nessa final aqui eu duvido que tenha como ser expulso. Desafio. E na moral, se alguém conseguir ser expulso nessa partida aqui, ó. Nessa primeirinha aqui, print até sair do canal, se pá, hein? Bora lá, molecada. Mas eu não ia deixar vocês na mão. Então eu já vim pra outra partida aqui e vou começar a chacina novamente, mano. Porque, como eu disse e repito, não é possível ser expulso naquela partida. Então nessa aqui eu sei que dá, véi. Eita, aqui, ó, mais... Eita, eita, não deu. Caiu. Vamos tentar, ixi, mais pra trás de novo. Vamos atrás disso aqui agora. Toca não, fi. Fica... Ah, não, véi. Mas agora vai no Vilha. Nossa senhora, matei. Davi Vilha. Acabou, fi. Acabou pra você. Tadinho, véi. O bicho ia aposentar, jogar aqui de boa, né? Ter um pouquinho mais de sossego. E eu vim aqui, arrebentei a cara dele no chão. E fui expulso, mano. Finalmente. Muito feliz. Contente com essa partida. E bora simular isso aqui, ó. Tava 2x1 pra eles aqui. Eles vão ganhar. E vamos ver se tem alguma cutscene maravilhosa. Tô até deixando aqui sem cora. Tipo, vocês verem que não vai ter nenhuma tela, nem nada aí, ó. Olha lá. Tem nada, fi. Tem nada. Olha lá, valor de mercado. Pá. Pô, mano. Não é possível que ninguém nem vai brigar comigo por causa desse cartão vermelho. Vamos até passar aqui de novo. Vamos ver. Cadê a telinha? Cadê a telinha? Olha aí, ó. Capítulo 1 vai se encerrar aqui. Tá, tá. E não teve nada, fi. Eu vou só passar essa parte aqui e já volto. Mano, tamo de volta aqui já. Tá até terminando de carregar o menuzinho aqui. E não teve nada. Ninguém nem reclamou sobre o cartão, né. No dia de dia nenhum, o chefe brigava com você. Ficava, ah, não sei o quê. Você tá custando dinheiro pro time, bababá. E aqui, nem na notícia teve nada. Tenso, né. Mas fazer o quê? Então, moleque, galera. Espero que tenham curtido. Bora bater a meta aí de 2 mil likes nesse vídeo aqui. Tamo junto. Deixem sugestões no comentário. Até a próxima. E eu fui! Deixem sugestões no comentário.